Cypher. Exatamente. Vamos sincronizar, guys? Como é que estamos aí? Quantinho? 1, 0, 39, 38, 37, 36, 35, 34. Nos encontramos no meio do caminho. Estamos felizes e contentes para transmitir o jogo para vocês. Betinho, bota a bola no meio campo porque o jogo começou, hein? Como não tem Xande, é P. Se fosse Xande, era Pro. Exatamente, exatamente. Vamos ver se, assim como foi o da Falcó, Xande Pau vai conseguir fazer um bom teamplay aí, né? Principalmente nos hitakes, foi um dos motivos da vitória por acima da Falcó. Então, vamos ver como vai ser. Uma rotação rápida aí, né? Pelo lado da Dronan, que escutou o barulhinho do portal. Estava todo mundo indo em direção ao Bombsite A, já voltou todo mundo para o Bombsite A. Mas a Spike ainda está no Bombsite A. Eles foram para o portal duas vezes, Betinho. Mind games aí, hein? É o portal quadrado. Essa aí lembra a nossa querida papete do nosso querido Lucas Golfo expressivo na Mirage. Essa é só para quem sabe como funciona o mundo do CSGO Draft 5. Exatamente. Enquanto isso, Elder Vinicius no chat. Spame esse nariz para bufar o Maurício. Corcita da Dronan e Amigos em peso. Lá o CRF. Lesfarmes joga hoje ainda. Joga, vai jogar daqui a pouquinho contra a VinCity. Valendo. Só para vir na competição. Valendo a eliminação. Quem perder está fora. E ponto da Interpol com um bom Pisto para o Bombsite B. O Dimas que acertou uma bala mentirosa. Foi fugir e acabou varando a cabeça do companheiro. Companheiro não, mas do adversário. Então o Interpol sai na frente e vencer no Pisto de forma convincente, eu acho. Convinente. Que freita. Zero MD1 era. Todos os jogos hoje são MD1. As MD3 vão acontecer a partir de amanhã com as duas semifinais e a grande final do VZone Invitational. Exatamente, exatamente. Confira. Continue conosco. Que amanhã também tem mais. Hoje estamos chegando nas fases finais da fase de grupos. Chegamos na metadinha. Temos mais uns quatro jogos pela frente ainda, né? Dá para fazer um pagode ainda, né? Dá para fazer um pagodinho, um pagodinho. Um pagodinho de Conan e Amigos, né? Que mais fácil que falar. Dronando mais fases. Ela é flash do homem. Combo flash. Demo tradou bem. Levou dois. Bombsite A. Totalmente dominado, né? Isolado. E Interpol domina o Bombsite B. Na ata os outros três jogadores. Então, esse retake provavelmente não vai acontecer. Dronan e Amigos vão querer tirar mais armas, provavelmente. Preferiram guardar. O Hangout vai jogar mais hoje? Não, Hangout. É, exclamação, tabelas. Vocês podem saber sempre a tabela, os horários. Tudo estava certinho. Mas para te responder aqui e você ouvir minha bela voz. Vamos jogar amanhã, às três horas, playoffs. Mel Lima. O que é MD1 e MD3? Melhor de 1 e melhor de 3, Mel. Nesse melhor de 1, quem vencer ganha na melhor de 3. Quem fizer 2, ganha também. São dois mapas, não dois pontos. Exatamente. Dois mapas. E claro, como a melhor de 3 pode acontecer até 3 mapas. Os picks são diferentes. Os vets são diferentes. Então, amanhã teremos... Será diferente esse tema, né? Exatamente, exatamente. Betinho, tem gente que chegou agora perguntando sobre a line da Vikings e da Interpol. Explica pra gente o que está acontecendo, que tem gente perdida aqui no chat. Bom, a gente está jogando... Apesar do HUD estar a VKS e a Interpol, quem está jogando a line é chamada de Interpol. Não tem relação com a Vikings. São os três meninos da Vikings que estão jogando, que é o Demo, o Cryo e o Dimas. Mas estão jogando com dois amigos, o Contro, que pra quem não conhece é do Counter-Strike, até Counter-Potter-Strike, e o Hasek, que também é do CS. Então, eles estão jogando juntos. Não tem duas Vikings, tem só uma. Mas não é a Vikings que está jogando, quem está jogando é a Interpol. Exato. É o famoso complete, galera. É o famoso complete. É interessante, né? Olhando agora as composições das duas equipes, a Interpol sem um Brinston, né? Que é meio que... É o agente que mais... A gente pode dizer que é um dos que mais vale a pena nesse mapa, né? Por causa das três smokes que ele faz. Seria bom pra entrar dentro dos dois bombes. O que vocês acham disso, pessoal? Curioso. Eu concordo com você, Pumba, mas é curioso porque na outra bind que tivemos hoje, nenhuma das duas equipes pegou Brinston também. Então, mas aí a gente entra naquele consenso que Brin e o Homem tem a mesma função. Claro, com Ultimate Event, mais os dois conseguem Smocar da mesma forma. Então, se tem um Homem, não precisa do Brin. O que eu achei interessante, né? Corroborando com o que o Pumba falou, é que eles não escolheram o Homem porque eles preferiram o Brin, entendeu? Então, acho que se não tivesse o Brin, teria um Homem. Mas como não tem Homem, tem o Brin. Então, eu acho... Eu particularmente prefiro ter um Brin no meu time do que um Homem. Por mais que a Flash do Homem seja muito forte, eu gosto muito da ult do Brin para um After Plant, para dominar alguma região. Mas é uma coisa minha, né? De um mero diamante falando. Concordo. E isso vai ao encontro do que vocês conversaram no Spike Plant, quando vocês estavam falando sobre a funcionalidade dos agentes, algumas serem semelhantes, né? Você não precisa... É o grande ponto da Sage, né? Todo mundo queria alguém que fizesse algo parecido com a Sage para ter pelo menos dois. Mas a gente só tem um. E você tem o Homem e o Brinstone fazendo coisas semelhantes, claro. Com a Ultimate sendo totalmente diferente, né? Sendo particularmente nesse mapa, né? Na Bind, eu gosto mais do Brin por uma execução mais trabalhada com as Smokes, né? Tendo em vista que ele pode, de uma vez só, usar três Smokes, né? O Brinstone é o melhor mapa para retake, o que deixa o Brinstone muito forte no anti-retake desse mapa também. Vocês estão com ele? Vocês concordam? Com certeza. Ele tem a possibilidade de desmocar as saídas, né? Assim como o Homem também pode. Mas eu entendo o que ele dizia, porque o Brinstone pode desmocar ao mesmo tempo, como o nosso querido Kumba disse mais cedo. Então eu acho que é muito de estilo de jogo também, né? Eu gosto bastante. É isso, é isso. É, nesse jogo a gente pode ver, a gente vai poder ver quem fez a melhor escolha, né? Pronto isso, mais uma vez o Contro vai brilhando com essa Rain, hein? E ele tá embaçado com esse boneco. 4x0 já no placar. Cara, posso estar enganado aqui, mas é a primeira larga vantagem de um time que está atacando que a gente começa a ver por aqui, né? Atacando sim, né? A vantagem conquistada pelo Conan e amigos na Split foi defendendo. E da nossa querida Terrornet já classificada também foi defendendo, né? Primeira vez que o ataque realmente vai levando a melhor. Exatamente. E também é uma situação inédita também pro Dronan, né? Já que no primeiro jogo eles dominaram, agora estão sendo meio que dominados no início da partida, né? É incolocado. É incolocado. É legal também que um time que quer ser campeão tem que, eu acho, que é legal ser testado em todos os tipos de situação, né? E aí, tá sendo interessante ver, né? É muito... É... Muito combate ali na ligação do Ruka pro mercado, né? As duas equipes estão... Tá sendo um... Um grande ponto de contato nessa partida ali. Nessa região do mapa. Exato, exato. Acabou, né? Eu vi aqui que tem uma hashtag especial pra live stream. Pra transmissão. Eu tenho certeza que o Pumba vai saber dizer melhor do que eu. Eu ia trazer estatística nesse momento, querido. Então, pessoal, você quer... Você quer ver o seu nome sendo falado pelo trio de... Pelo... Esse trio maravilhoso? Vá lá no Twitter. Hashtag VzoneEvTational. Que você vai aparecer aqui na tela. Eu garanto. É isso. Se não aparecer, pode cobrar o Pumba, hein? Pode me cobrar. Pode me cobrar. Mandar o Pumba... É... Lavar uma... Caneca pra você. Eu não assumo esse B.O. Qualquer coisa é culpa de Gabriel Melo. Pra quem tá perguntando, pessoal. Não, o Timão não está aqui hoje. Só temos o Pumba nesse momento. Aí eu vou ter que escutar de você. Temos vários Timões jogando aí o campeonato. Oito Timões, outras seleções. Excelente, excelente, excelente. Já dá pra atender o munho hoje, eu sei. E... Não é mais era, hein? Não é mais. Essa tentativa aí da Molotov, né? Pra tentar retardar o... O defuse, mas... Ela... Mesmo assim, o... O jogador da Tron não conseguiu defusar sem tomar dano. De fato, de fato, de fato. E o Green encaixando, por enquanto, do TXO, hein? Isso. E a Interpol também mostrou muita força jogando nesse mesmo mapa contra a Falcone, né? Sem dúvidas. E mostrou que tem um bom repertório de entradas e itens, né? Com certeza, com certeza. E Pumba, uma correção que o... Que o chat está fazendo. A Molotov foi do próprio Green, viu? Não sei como... Como eles fazerem a Molotov. Foi uma tentativa pra mim se o chat estava atento ao que a gente está falando aqui. Pumba, muito bem. Você tem um bom ponto. Rastad vai jogar ainda hoje? Lucas Lin. Não. Rastad não está jogando a Valorant Zone Invitation, ó. Então, não vai jogar hoje, nem a meta. Ó, interessante essa entrada aqui no banheiro, né? O pessoal da... Da Tronan já está... Está esperto. Safe. Boa entrada. A Jett tem a ult, mas está bem miada. Não me parece um momento safe pra ela usar, pelo menos nesse momento. E o homem também, da Interpol, também está com ult. Mas o Suba e o Cypher também estão... Cara, interessante essa entrada aqui, hein? Interessante, interessante. Amigos, depois precisamos alinhar o tempo. Quando você quiser, meu maestro. É bonito a hora de ver, porque Razex está brilhando, né? Meu maestro, não meu maestro. Maestro. É isso. 4, 23, 22. Estou dando assim, tem um minuto. O pessoal da GameLanders está nesse campo, Betinho. Quem veio aqui só pra assistir os campeões do GC Ultimate, por favor, deem as devidas explicações aí. Então, pessoal. Nós convidamos o pessoal da GameLanders para essa primeira etapa, só que eles tiveram que recusar por causa que é conflito de agenda com os jogadores. Contudo, estamos conversando para ver se a equipe participa da segunda etapa. Bem como também estamos conversando com Fusion Frags, T1 e todas as equipes que estão no topo atualmente do cenário brasileiro de Valorant. Enquanto isso, comentário da Natalya. Estou sentindo falta da Raze. Também estou sentindo falta da Raze, viu? Raze que é um boneco que normalmente quem gosta de puxar muito é o time da Falcol, com o Fava, com o Michel. Então, estou sentindo falta da Raze nesses jogos também. Se não me engano, no jogo passado também não teve Raze, ou se teve, teve uma. Então, estou sentindo falta da Raze também. Acho que é um boneco que eu pensei que o nerf não ia causar tanto, hein? A Raze que ainda não apareceu tanto assim quanto a gente esperava por aqui, né? Ela teve cinco aparições em três partidas, então ela não está aí, digamos assim, no meta do pessoal. Está muito próximo da Jett, da própria Reina, do Sova, mas não virou a queridinha do pessoal, não. De fato, de fato, e o nerf também pode ter atrapalhado, né? Ah, com certeza, né? Acredito que num nível profissional do jogo, cara, qualquer mudança que aconteça com a gente, uma arma, etc., é significativo o suficiente para eles pensarem duas vezes antes de fazer a escolha, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a equipe da Drunan fazendo um bom After Plunge, né? Nesse Bomb Site A. O Matheus ali com seu Cypher. Então, dá para fazer o pagode. Dá para fazer. 5x3, situação muito difícil para Drunan para fazer esse retake. Cara, está difícil. O Cypher tem toda a informação ali do banheiro, sabe que não é ali. Ultou. Cara, o Cypher foi quase providencial nesse round, mas que... E o brinda forte, hein? Vai dar tempo? Vai dar tempo? Vai dar tempo? Deu tempo. Vai dar tempo. Cara, nos últimos segundos, cara. Milésimos ali, tá cheiozinho. Realmente, cara, muito forte. Eu achei que a Interpol fosse levar esse retake, esse After Plunge aí. Mas a Drunan, de repente, cara, conseguiu recuperar. Muito, muito bom retake e voltou para o jogo, né? Estava 4x0. Citamos a vantagem muito forte do time que estava atacando, né? Eu não vou falar que fui eu que citei, porque senão vão falar que eu estou agorando o time, mas nós citamos isso. E a Drunan conseguiu voltar. 4x3, está tudo quase igual. É, o time da Drunan deu uma demorada, né? Demorou para entrar no jogo. Eu acho que até pelo bom trabalho da Interpol, perdão. Mas temos um jogo, né? Temos um jogo. Temos um jogo, temos um jogo. Temos um jogo? A Spike aí está dropada no meio, eles estão tentando pegar informação. Apesar de ter 4 jogadores inclinados ao bombsite B, ficou a seja ali o trabalhinho dela de pegar Spike e tentar fazer essa rotação. Ó, recebemos uma mensagem do João Madeste, do trio. Qual time vocês acham que está vindo mais forte para o campo? Da Terrornet, eu acho que pelo menos a Terrornet é o time mais forte hoje, né? Nesse campeonato. É, eu acredito que a Terrornet, né? No primeiro grupo, no grupo A, e a Drunan despontam como a favorita diante desse grupo B, diante da exibição que fizeram na primeira rodada, né? Mas, mas está um pouco, um pouco não, está bem pau a pau com a Interpol. A diferença só foi a apresentação no primeiro jogo deles. Eles dominaram o adversário anterior. Cara, eu concordo com vocês. Eu também ficaria entre a Interpol e a Terrornet. Mas, sinceramente, eu acho que o lado ofensivo da Terrornet no mapa anterior foi muito ruim. Então, assim, eles já estão classificados para a próxima etapa, isso é muito bom. Eles vão ter tempo de conversar entre eles, ver o que vai ser melhor. Mas, talvez, contra um time como a Interpol, eles não tenham tanta chance assim de se recuperar no placar como foi aquele. Porque eu acredito que se eu anuncia que tu fizesse, talvez, mais um ou dois pontos na primeira metade ali, eles teriam grandes chances de fazer o comeback. De fato, de fato, de fato, de fato. Concordo. Assina embaixo que tem que tomar cuidado, né? Não foi uma coisa legal esse lado aí. Exato, exato. Exato, exato. Chegou, exato. que podem obter informações de forma fácil, né, que é o Sova e o Cypher, e eles estão colocando um em cada bomba. Uma estratégia um pouco interessante, um pouco não, bem interessante. Quem fez isso foi o time da do Terrornet na última partida, né, fez Cypher e Sova. Realmente, você vai ter dupla informação, né, dos dois lados. Ó, o belo avanço do Conan agora, né, na parte do mercado ali, pegando o time a Interpol um pouco desprevenida, né, praticamente não, garantiu ponto pra equipe essa defesa um pouco agressiva agora. Sim, o Demo vai ser obrigado a guardar, né. O Demo vai pegar sua Phantom e dar um passeio pela base terra e guardar ela, tentar não morrer. É isso. E o Bombo Site A também tá muito bem defendido pelo lado da Dronan, né. É, a Dronan... O excelente trabalho com as cordas, com a câmera, tá excelente. A defesa tá muito boa. A defesa da Dronan começou o jogo um pouco... um pouco dispersa, assim, né, mas parece que eles ajeitaram. Sim, parece ter encaixada, né, a casa. Ainda tomou aquele ponto no round passado, mas parece ter realmente encaixada, né. Ah, e como vocês podem ver, né, mais uma vez vão tentar pegar a orb ali do fundo. Isso tá fazendo diferença, notavelmente o time tá tendo mais ultimates, né. E se o Muris pegar essa orb, é bom também, porque é uma seite, não precisa da orb. Mas fazer isso sozinho é até um pouco arriscado, principalmente ali na região do banheiro. Pode ter duro, pode ter duro. Eu pelo menos chamaria alguém pra vir comigo, se eu estivesse na situação de Muris. Com certeza, com certeza. O jogo deu uma calmada agora, os times tentam pegar mais avanços, mas muito cuidado. Você não tem risco nada rápido, né. Exatamente, exatamente. Tá calmo. Tá sendo um bom ataque por parte da Interpaul agora nessa área. Talvez eles tenham percebido que a defesa da Dronan pra essa parte do mapa tá com menos 1, né. Já que eles estão fazendo 3 na B. E decidiram aproveitar. É isso, e a Dronan já desistiu ali, desde que pegou a terceira, a segunda eliminação no Bombe Satear, a Dronan já desistiu. Suva fez menção a virar, mas ficou apenas pegando ali informação pra ver se ia ter algum pique. E o Phoenix e o Cypher sequer saíram dos seus devidos postos aí no Bombe Satear B. E nem precisa, né. Então vejamos que tá tudo tranquilo, digamos assim. Exatamente. Isso aí, senão... Isso não complica, né. Mas como eu disse, mais uma boa entrada na Interpaul que vem mostrando um bom repertório de entradas, né. Mais uma vez, contra a Falcoff é a mesma coisa, apesar de ter cedido alguns pontos no After Plant, mas eu acho que eu tô gostando do que eu tô vendo na Interpaul da parte ofensiva. É, por mais que... O meu medo, né, tendo a equipe sendo a base da... sendo a base da Vikes com mais dois jogadores assim, meu medo seria um pouco a falta de sinergia, mas não é uma coisa que estamos vendo aqui, né. A equipe tá fazendo execuções interessantes, né. Tá jogando junto, que é um... A equipe sempre quando... No Valorant, uma equipe que joga separada, ela sempre é bastante punida, né. Ele... A equipe tá junta, por mais que não seja a line-up original da Vikes. Exato. E agora, todo o indicativo aí pro Composite B, né. A Spike tá lá, tem três jogadores... Três jogadores pelo fundo. Dois eliminações aí contra a Interpol que deixaram o jogo em aberto. O Brunstone, ele achou que ele fosse fazer menção a não virar, mas acabou virando. E agora estão praticamente dos jogadores de mão dada. É, mas um bom ataque da Interpol, né, nesse... Em outro Bomb. É isso. E não virou, hein, Pumba. Eles não viraram. A Interpol... A Drona tentou levar o Brunstone pro Composite B, mas recuou e tá tentando prevalecer pela economia. A gente vê um jogador aí com 700 de dinheiro, outro também com 700 de dinheiro. Não tá fácil a questão da... da financeira da Drona nessa altura de jogo. Ah, o pessoal da... da Drona, por mais que esteja tomando ponto, tá jogando pelo seguro, né, pra manter a economia... Porque a economia nesse jogo, é... ela... é bem afetada também pelas... pelas habilidades, né. Principalmente, por exemplo, uma Seija. A Seija, ela precisa ter sempre as trezes que o... para ser usadas em todos os rounds, né. Exatamente, exatamente. Às vezes, é mais interessante você ter uma habilidade ali do que um bom armamento, né. Uma habilidade aqui é muito mais efetiva do que uma utilitária, às vezes, no CS. Então, às vezes, as pessoas prezam mais por uma habilidade, uma bola de gelo aí, uma parede... E é o que a Anuncia aqui não fez na última partida, a gente está vendo essas duas equipes fazendo agora. Quando estão avançando numa determinada região do mapa, é sempre em dois. Por quê? Se um morre, vai ter a três de que ovo. Exato, exato. A sensação que eu tenho nesse momento é que a Interfall identificou o ponto fraco do mapa, da Dronan, que é o Bound Sight Base, e estão indo lá com bastante agilidade, velocidade. O Cypher estava fazendo uma diferença absurda ali no Bombo Sight A. Ele estava colocando sempre as duas cordas e a câmera. Apesar dele ter feito isso quatro, cinco rounds em sequência, é muito difícil, né. Você sabe que a cordinha vai estar ali, você sabe que a câmera vai estar ali, mas até lá você já foi explotado, você já deu informação para o time adversário. E aí eles optaram agora a Interfall indo sempre no Bombo Sight B e vem dando resultado. Contra, eu tenho aí dois jogadores com ele no Bombo. Pegou o primeiro, pegou o segundo. Dimas pega a segunda eliminação. Pessoal, quem está acompanhando a live O Campeonato com a gente, você quer aparecer aqui, dar a sua opinião, o seu palpite, pergunta, comentário, crítica, sugestão, mensagem de carinho, hashtag Vzone Invitational no Twitter, comenta lá, manda seu comentário, manda sua pergunta e apareça aqui na nossa live. Como bem apontado no comentário do TGV, o ponto fraco da Dronan nesses rounds finais agora da primeira metade é o Bombo em que eles estavam com mais pessoas, com três. Sim, exato. Quando a gente fala as coisas mudam durante uma partida, o time reforça um Bombo Sight, vai para o outro, eles vão identificando as arestas do time que eles vão tentando aparar. Eles identificaram que agora o Bombo Sight B está com dificuldade, mudaram o setup totalmente do Bombo Sight B nesse momento do jogo, vocês podem ver, nesse comecinho aí de décimo terceiro round, tentaram avançar um pouquinho, tem dois jogadores avançados. E vale ressaltar que mesmo atacando, a Interpol fez oito, né? Exato. Então o ataque levou a melhor pela primeira vez aí. Se eu não me engano, a outra mind foi 6x6 na metade, né? Então mostrando que bind talvez seja o mapa mais disputado até agora? É, então, olhando aqui as parciais, né, não foi a primeira vez que o ataque levou a melhor, o primeiro jogo aterronete na split garantiu mais pontos só atacando, mas em relação à primeira bind, é a primeira das duas, essa foi a única que o ataque levou a melhor contra a defesa, né? Exato, exato. Eu gosto desse setup feito pela Interpol nesse round de pistol de você fazer um avanço no bombsite B. Queria saber se eles vão permanecer com isso daí nos próximos rounds, mas eu particularmente gosto muito desse avanço, principalmente dependendo dos agentes que você coloca ali naquela posição do mapa. É, eles fizeram bateram pelo meio, né? no início do round eu vi que estava dois ali no Ruka se preparando para entrar no meio e eles foram avançando e pegando informação. Exato, exato. Eu vou pensar aqui então. ó, tá vendo o que eu falei no início do jogo do Brisson como é interessante ter o Brisson no mapa ele faz a parede de smoke e consegue plantar a spike naquela no espaçozinho ali mais curto perto do caminhão. Exato, não consegue fazer o retake. Dimas, Dimas, Dimas. Fecha o ponto da proximidade do palco e sai na frente. Galera, sai na frente nessa etapa final. Nessa etapa final. Dr. Fran, o Tenornet já jogou já e já se classificou. Se vai a sua torcida para eles aí pode comemorar que eles já estão na semifinal e voltam a jogar amanhã. Pergunta aqui que acredito que Gabriel Melo é o melhor para responder. Olé e Moriz são os ex-jogadores de Overwatch? Sim, Moriz Moriz inclusive ano passado foi escolhido no Prêmio Esporte Brasil como o melhor jogador de Overwatch do Brasil. É isso. Ótimo campeonato. Parabéns para toda a equipe de transmissão. Obrigado, Bi. Estamos aqui com o maior carinho para vocês desde meio dia e meia que eu estou aqui sem almoço, com sede, passando fome, sofrendo, mas estamos aqui tentando trazer tudo de melhor para vocês. Obrigado por fazer. brincadeira, né Carboninha? Fala aí que você está comendo... Não, já almocei, já tomei minha cerveja, minha aguinha, minha aguinha, já tomei minha aguinha. É, isso aí. estamos alinhados no tempo? 56, 55, 54. 54. Estamos. Estamos e ob para fazer aqui que daqui a algum vai pegar ultimate. o pessoal da Dronan fazendo mais, tentando, né, fazer mais um avanço aí na A e batendo na forte defesa da Interpol já desse início de... nesse início não, né? Nesse primeiro já, de dar a metade final. Interpol que faz o décimo, hein? E está começando a ficar um pouco perigoso para o time da Conei Amigos, né? Precisam reagir, Interpol faz o décimo, Mourinho ainda não conseguiu entrar no jogo, tampou o Colé. Realmente, T-Shosin está sendo o único destaque positivo, eu acho, da Conei Amigos até aqui. Interessante pezinho da Interpol. 10. Betinho, você levantou essa bola, eu vou aproveitar para cabecear. A gente está tendo aí a Interpol nessa bind, uma das únicas equipes que teve um bom jogo atacando e está fazendo também um bom jogo defendendo, né? Como você mesmo citou em outras situações, a gente vê times muito unilaterais ou atacando muito bem ou defendendo muito bem, mas às vezes pecando em algum lado do mapa. E a Interpol está fazendo uma boa partida até aqui. Com certeza. Estão conseguindo manter, né, o alto nível que eles apresentaram enquanto atacavam estão fazendo boas defesas. Tudo bem que não foram rounds complicados até agora, mas sem dúvidas podem surpreender. Pode ser um dos primeiros times, né, manter um alto nível dos dois lados. Exatamente, exatamente. Mas talvez a gente tenha falado um pouquinho demais, a Interpol já perdeu a Jett, o primeiro jogador. Dronan com a vantagem de jogadores nesse momento. Tá, tá, é uma emoçãozinha. Relaxa. Um round um pouquinho mais lento por parte da Dronan. Por sua vez, a Interpol não tenta nenhum avanço, a Interpol simplesmente marca. Pra não dizer que não avança, a gente teve a Reina aí parando lá no Chafariz e o Bombo 7B totalmente livre, né. E ele sacola, Felipe. É, rapaz. Quando teve avanço, morreu e veio pôr do dano. Meu pai amado, eu vou passar a falar o contrário aqui da minha vida pra ver se funciona também, porque... Tá difícil. Basta pagar alguma coisa. Basta pagar alguma coisa. Ah, isso aí, já desisti, cara. Meu time tá difícil. Dronan bastante inteligente agora, né. Pegou a Reina no fundo. Viu que a Interpol tava pelo menos um rotacionando, entrou no portal e foi pra A. Conseguiram botar a Spike no chão. É o tático contra o individual. A Interpol está muito bem. É isso aí, cara. Concordo com você totalmente. Totalmente. Eu acho que quando você começa a não ver um jogador só se destacando absurdamente, é sinal que o coletivo tá muito bom, né, Betinho? com o Pumbaa. Com certeza. Eu acho que isso mostra que o time realmente tá organizado, né. O time, apesar de não ser um time, né, ter três jogadores de um time e dois amigos, podemos dizer assim, com flits, tá muito bem no campeonato aqui. Mesmo na partida passada, que a Falco até, por enquanto, assustou mais do que a Dronan e amigos, é um time que tá mostrando estar organizado, não é só bala na cara. Exato, exato. Vivemos aqui o comentário do Punk no nosso chat, produção. O Punk e Punk. O Punk ou pancada? O nosso querido Punk do CS, MVP do Clutch, brasileiro é um CSGO. confirmado, salve Punk, tá aí com a rapaziada, acompanhando a gente aí. Muito obrigado pela moral. Obrigado pela moral, Punk, obrigado pela moral. É isso, é isso. Monstro vem no jogo, parece, monstro vem no jogo de monstros. E o pancada também está no chat, é Punk, pancada, que dupla, queremos um gol aí. e falo agora no chat, o Carboni. Geek, Carboni. Geek, Carboni. Não palavras de Punk FPS. O Geek entra com a beleza, o Geek entra com a inteligência e eu só estou aí mesmo, o Punk. Você entra sendo o Carboni. Eu entro, então, né? Essa execução aí da Dronan nesse hand, ela merece até um destaque, né? Por mais o Fênix, né, da Dronan, ele cometeu um pouco de erro ali, ele lutou e se cegou, mas depois acabou dando certo e interessante que foi o Molotov do Brinson, né? Lá perto do... Essa foi do Brin? Isso. Essa foi do Brin. Molotov lá do Brin, perto lá dos cachotes do portal, quando percebeu, como soube da informação do que o adversário estava defusando a Spike, ele Molotovou e deu certo. É, o Brin que até agora está fazendo jus da sua escolha, né? Está sendo bem importante no papel dos míseros seis montes que fizeram, mas está encaixando. Ótima flash agora do Bonan, né? Bonan e amigos. Será que a gente vai fazer a mesma do round anterior? Pegar a reina no fundo e ir para o portal e ir em direção A? Dá uma boa. Ou pode fazer o fake do fake. E mandar um salve também para... Só tem monstro nesse chat da live stream. AGM, FRZ, Punk que já falamos, Punkala que também já falamos. Só tem monstro nesse chat, pessoal, que está ensinando de como se joga a Valorantia. Olha o Conan aí, ó, brilhando. Conan fazendo just ao nome do time, né? Conan e amigos. Se o Dronan vencer esse round muito é por causa dessa bela entrada no Bomb aí do Conan. E o Maurício Nariz é o sétimo ponto da Dronan. Temos um jogo? Bom, se a gente vai apontar agora, o Pumbe é zico. mas temos um jogo. A gente elogiou o lado defensivo aí da Interpol. Mas a Dronan vem fazendo também, se recuperou depois de um começo um pouquinho devagar, mas começou bem, cara. Agora é legal, eu gosto dessa possibilidade da gente ter um jogo mais acirrado, né? Depois de um jogo mais, como eu posso dizer, unilateral, como estava sendo, eu acho que é bom ter esse equilíbrio. Mais um round a parte do fundo da B ali sendo... A parte do fundo não. A entrada do fundo ali, perto do jardim, sendo um ponto negativo da Interpol, né? Está sendo facilmente alvejado pelo ataque. Engraçado que o pixel era do Dimas agora. Ele foi pescado. Faltou o dedo ser mais rápido no gatilho. Brainstone lá do outro lado do mapa, leva a Haze. Enquanto isso, o Kornan com as suas flechas está muito forte, né? Está sabendo executar bem as flechas do Fenix. É, e depois que o Brainstone levou a Haze, você viu que a Raina ficou numa situação muito complicada. Teve que ir em direção ao fundo para sair ali da mira do Ruka, né? E aí foi abatido também, deu o bombsite V todinho para a Dronan. Momento difícil do jogo aí para a Interpol, hein? Interpol que o Flux vai se perdendo, né? Exatamente. É, então mais uma vez aquilo que eu falo, né? O pessoal tem que bater sempre em dois. Ou se dá um... Ou se não, gasta uma das Smokes da Jet para dominar aquela região. Porque se dominar no seco, não adianta. Atene-bate. Chegou a vez aí agora da Interpol guardar o armamento, onde a gente que viu a Dronan fazer isso muitas vezes na primeira metade. E a Dronan não quer saber não, eles estão indo a caça. Vem flechzinho do Kanan para fazer aquela execzinha? Como ele gosta? Não, não veio. Execzinha não, né? Mas... Caça! E oitavo ponto confirmado por Dronan e amigos fazem o quarto ponto seguido. Tem aqui um domínio, Do ataque. E mais um ponto do ataque, Obviamente, 10 a 8. E mais que nunca, we have a Jogo. Olha só. Nosso querido Geek tá aqui agora no chat e, ó, Punk FPS, hein? Se nós for campeão dessa GC Master, eu pago a cerveja no barzinho. Nesse momento, estou com inveja de Punk FPS, de GG Geek. É isso. Quarentena, guys. Quarentena. Não podemos. Geek vai ficar com Cid. Não, mas não pode ser presencialmente. Pode ser um web bar. Opa, inclui eu. Então, realmente, aí eu devo dizer que os cariocas estão muito bem nessa altura do campeonato. Que trio, que trio. O pessoal da Dronan, aí, ó, acelerando o jogo e tá encostando no placar, hein? Tereza uma coisa muito útil nesse momento de quarentena. Inclusive, recomendo a todos. E olha, quando nem amigos, hein? Quando nem amigos, eles... Cara, que recuperação, hein? Pelo visto, 10 engana. Podemos perceber, né? Que nesse jogo, quem tá levando a melhor sempre tá ao lado de ataque, né? Enquanto que no outro jogo da Bind, os defensores levaram a melhor nos rounds, né? Bom ponto, Pumba. Bom ponto. Eu acho que desde a primeira partida que a gente começou a transmitir aqui, o time que tá atacando levar vantagem, assim, né? Pontuar tanto é a primeira vez, né? Com certeza. E o Contro tá quente, hein? Acho que tá bem claro isso já. Acabou perdendo ali, mas derruba. a gente tá... Temos cinco mapas, né? Hoje, né? Nesses... Cinco mapas? Não. Seis mapas. Nesses seis mapas, esse é o primeiro que... O segundo half, o ataque tá levando a melhor sobre a defesa. É isso. Vai ser o primeiro joguinho que o time que ataca vence, não? Ah, não. A gente teve a Terror Net antes também atacando e vencendo. É verdade, é verdade. O jogo foi 11x1, né? E digo mais que se não fossem alguns errinhos da não ser aqui, esse comeback tava muito mais próximo de acontecer, mas foi o primeiro e podemos ter o segundo agora. É isso. O meu cachorro concordou de fundo. Será que a gente vai ter um OT? Aí acabou. 13x8, então é isso, galera. 13x9, falou. É isso. Um OT no estilo CS, 33x30? Imagina só. Quem é... Quem é... Quem é que quer ver um OT nesse estilo aí? Mais de 30 rounds. Alguém aqui quer? Vamos pro 13x9, né? Que... Vamos pro 13x9. 19x39. Será? Eu acho que... Que podemos ter um OT. Eu tô sentindo um time do... Com a Né e Amigos muito confiante. Interpol tá um pouquinho perdida. Não tá conseguindo segurar os avanços. Quem tá impedindo a entrada do... Txozin? 4x4. Spike plantada. Reina tem ult. Sova... Sova não, perdão. Seija tem ult. E o Sova também do lado de lá também tem ult. É uma pena que o Brinson tá morto nesse round, né? Porque ia ser aquela jogada de plantar ali pro banheiro. O Brinson vai lá pra trás. Molotov. e garante o ponto basicamente nessa jogada. É, mas o Brin... Se o Brin tivesse vivo com aquela ult eu acho que ia ser perfeito, né? Ia ser The Dream. Mas o Sova tem ult e tal utilizando. Mas olha o Hasek. Hasek é jogo. Convertei que acontecendo... Aconteceu. É isso. Interpol... O que aconteceu com a Borin? Mas o Pumbaa tem um OT. Exatamente. Mas exatamente. Meu Deus. Eu sou o Zicado então no campeonato. A Interpol voltou a pontuar depois de bastante tempo. 11 a 9. Dois pontinhos pro jogo. Mas eu acho que deu pra Dronein fazer uma economia bem tranquila, né? De fato. Mas... Se... Dronein amigos. Conan amigos. Dronein amigos. Tanto faz. Ganhar. Pontuar agora, né? Não pode complicar, hein? Vai complicar. E aí teremos o famigerado overtime que o Pumbaa tá querendo, né? Sem dúvidas. Mas o Pumbaa é zica. Então não vai acontecer. É isso, pessoal. Só lembrando pra vocês que quem vencer esse jogo aqui está classificado para os playoffs de amanhã. Então... E quem perder ainda vai ter mais uma chance aí valendo a vida. É pescagem, né? Como alguns gostam de dizer. Exatamente. Falcó já jogou. Falcó perdeu para a Interpol que está jogando nesse momento. Vai jogar daqui a pouquinho. Valendo aí também a vida na competição. Ainda tem muito valorante hoje, pessoal. Muito valorante. Fiquem com a gente aqui que tem muito jogo hoje ainda. Vincity está jogando. Está jogando, mas não no momento. Mas está no campeonato presente. Acabou perdendo a primeira partida. Ele está presente, sim. Também joga mais tarde. Olha a bala do Conan, hein? Olha o crio, hein? Só no strafe bala. Strafe bala. Pegou dois. Pegou informação. 4x3. Já sabe onde está o time todo da Dronan. Faltou a ult aí, hein? O Brimstone. Faltou a ult. Sem dúvidas. Tô... Gostei da escolha do Brim, mas estou sentindo falta a ult. Cara, eu gostava muito de jogar com o Brimstone. E uma coisa que eu sentia muito é que às vezes eu acho que você fica tão preocupado com o momento certo de usar a ult que às vezes você acaba pecando nisso, né? Você sente que isso pode acontecer também, Betinho? É uma ult tão útil dentro de um jogo, principalmente no Afterplant, numa entrada de bombsite que você pode acabar esquecendo uma... Não esquecendo, mas você acaba não acertando o timing dela? É uma coisa a se pensar, eu acho. E é uma ult que tem muito efeito, né? Muito importante. Bota o jogo aí pra Interpol, pessoal. Bota o jogo, Map, Point e não só Map, Point, mas ponto de classificação. É isso. Será que nadaram, 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 assim como anuncia aqui, vão morrer no lugar? É, não seria o primeiro jogo que a gente viu isso acontecer, né? Acabou de acontecer um aí agora. 4x4, 4x3, tentativa de entrada no mundo 7B. A6 de conseguiu recuperar. 3x3. O jogo tá ficando complicado pra Adronan, Porque não tem ult. Se tivesse uma ultinha do Cypher, do Fendix pra pegar info, mas complicado. 3x3, Spike é deles, mas olha o avanço da Sage, pegou o primeiro. Amigo, olha. Olha, olha quanta cordinha no mapa, né? Muita cordinha, o Cypher é lá que tá. O Cypher ali no Bomb Site A e pelo visto a Spike tá rodando, vai ser pro lado do Cypher. Vai. A Jett tá muito longe essa rotação vai demorar demais e o Cypher vai ter que segurar sozinho. Já foi spotado, a Jett já tá virando. O Sova joga flecha, pega informação, não tá plantando o Spike. olha só, cara, que jogadaça, Que clã. Aí complicou. Venceu praticamente 1x2 ali, né? Era 2x2, mas ele tava no Bomb Site A e da 3x2. 2x2,